José Paulo Neto, o que todo cidadão precisa saber sobre comunismo? Apresentação. Comunismo, entre nós, é uma palavra que assusta. A ela, absurdamente, se associam noções como subversão, violência e também ideologias exóticas, ideias de Moscou, cortina de ferro. Não é convidativo ser comunista no Brasil. As pessoas frequentemente imaginam os comunistas como seres diferentes, que levam uma vida que não convém aos homens e mulheres normais. Vida que, em países como o nosso, quase sempre tem algo a ver com perseguições e discriminações. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que se amedrontam com a palavra comunismo são assaltadas por muitas dúvidas, motivadas por fatos que elas próprias observam. Por exemplo, os maiores inimigos do comunismo são, coincidentemente, os representantes de regimes políticos os mais cruéis, os chefes da racista África do Sul, os ditadores Pinochet e Stroessner, os generais argentinos e uruguaios que assassinaram tantos patriotas, todos eles herdeiros do nazifascismo de Hitler e Mussolini, que incendiaram o mundo exatamente em nome do anticomunismo. Os fatos da vida são fortes, levam as pessoas honestas a pensar, inclusive aquelas que lêem o Estado de São Paulo e assistem aos programas da Rede Globo, que, em geral, reforçam o temor ao comunismo. Tem perguntas a fazer sobre os países totalitários da cortina de ferro, onde não existe desemprego nem insegurança social, onde não há fome, onde a educação e assistência médico-hospitalar são gratuitas, onde não há inflação e os aluguéis não excedem a 5% dos salários, onde a ciência e a técnica avançam a passos largos. Quem não se recorda dos Sputniks e de Yuri Gagarin? As pessoas constatam ainda outra coisa curiosa. Sempre que ocorrem movimentos e ações em defesa da independência e da soberania nacionais, da justiça social, da paz e dos direitos humanos, aqueles que os combatem dizem que estão lutando contra o comunismo internacional. Foi assim em Cuba e no Vietnã, estado sendo assim na Nicarágua e em El Salvador. Tudo isto coloca a maioria das pessoas numa situação difícil. Por um lado, elas, que não sabem claramente o que é comunismo, ouvem diariamente que se trata de algo ruim e mal. Por outro lado, não entendem muito bem como essa coisa ruim e má tem tido tantos êxitos e encontra tantos defensores abnegados, apesar dos ataques de que são objeto. Agora mesmo no Brasil, vive-se uma conjuntura que põe essas dúvidas no dia a dia das pessoas. Por quase 20 anos, os comunistas foram o alvo predileto da perseguição e da repressão policial militar. Contra eles, falaram e agiram os generais presidentes, ministros, empresários, padres, delegados de polícia, militares, professores e jornalistas bem pagos. Os comunistas foram obrigados à clandestinidade, presos, torturados, desaparecidos e exilados. Em suma, a Revolução de 1964 foi feita contra a corrupção e a infiltração comunista. Pois bem, ao fim de 20 anos, todos descobrem que tivemos duas décadas de corrupção generalizada, de arbitrariedades contra os direitos humanos e que o país foi mergulhado numa crise econômica e social sem precedentes na sua história. Há uma dívida externa, monstruosa. Existem cerca de 35 milhões de menores carentes. O desemprego é brutal, a miséria cresceu e, em todo esse processo, os pobres se empobreceram mais e os ricos ficaram mais ricos. A distribuição da renda nacional, hoje, é de tal ordem que 51% dela estão concentrados nas mãos de apenas 10% de brasileiros. Diante disto, as pessoas honestas se indagam se o anticomunismo desses 20 anos não foi somente o pretexto para impor aos brasileiros um regime ditatorial que organizou a economia e a sociedade em benefício dos poderosos e dos exploradores do povo. A resposta é mesmo esta. O anticomunismo é sempre um verniz, uma cobertura para disfarçar os interesses antidemocráticos e antipopulares. A democracia não pode conviver com o anticomunismo, que é a arma dos reacionários e dos fascistas. Naturalmente, isto não quer dizer que todos os democratas sejam adeptos do comunismo ou simpáticos a ele. Conservadores, democratas, cristãos, liberais, trabalhistas, socialdemocratas e socialistas não são comunistas, mas compreendem que a defesa das suas ideias deve ser feita através de argumentos políticos e não do uso da força e da repressão. É preciso diferenciar os não comunistas dos anticomunistas. Há muitos democratas não comunistas. Os anticomunistas, porém, jamais são democratas. Voltemos, todavia, às pessoas normais, iguais a todos nós, a quem os comunistas foram apresentados como agitadores ou traidores da pátria. Como explicar a elas que notáveis brasileiros tenham sido comunistas? Um intelectual como Astrogildo Pereira, um romancista como Graciliano Ramos, um médico como Samuel Pessoa, um pintor como Cândido Portinari, teatrólogos como Oduvaldo Viana, o pai e o filho, ou que sejam comunistas, historiadores como Caio Prado Júnior, cientistas como Mário Schenberg, arquitetos como Oscar Niemeyer e comentaristas esportivos como João Saldanha. Este livrinho quer ajudar a solucionar algumas destas dúvidas. Escrito para o leitor iniciante não pretende fazer a cabeça de ninguém. Seu objetivo, numa linguagem simples e direta, é fornecer uma noção clara do pensamento e do ideal comunistas e da razão da sua influência no mundo de hoje. Obviamente, ele não é mais que um ponto de partida. A questão comunista é muito complexa para ser tratada com profundidade em tão poucas páginas. A pretensão do autor, fiel ao espírito desta coleção, é oferecer ao leitor não somente um marco de referência para que ele possa localizar-se minimamente na discussão que é a mais decisiva do nosso tempo. Finalmente, é preciso dizer que este livrinho não é imparcial. Nos embates da sociedade, não há imparcialidade. Quem defende posições neutras está enganado ou enganando. Como facilmente se pode verificar, quem assina estas linhas escolheu o seu lado há muito tempo. Mas esse posicionamento definido não vai prejudicar a análise do leitor. Entre tantos que falam do comunismo a partir de uma opção anticomunista, é útil ouvir uma voz dissonante. 1. Comunismo, desigualdades sociais e diferenças individuais. Diz-se que o comunismo quer tornar iguais todas as pessoas. Na realidade, é generalizada a ideia segundo a qual o projeto comunista é a proposta de uma sociedade onde reine uma igualdade total. É incompreensível, frente a esta noção, que as pessoas alimentem sérias reservas em face do projeto comunista. Afinal, uma sociedade onde todos sejam absolutamente iguais, idênticos, deve ser, seguramente é, o império do tédio. E, depois, as desigualdades entre os homens são tão constantes na história que o senso comum as considera como eternas e inelimináveis. Teremos ocasião, mais adiante, de precisar com mais cuidado o conteúdo do projeto comunista. Mas, desde já, é necessário afirmar que o componente igualitário do comunismo refere-se exclusivamente às oportunidades sociais reais que a sociedade deve oferecer a todos e a cada um dos indivíduos e a cada um dos indivíduos para o desenvolvimento da sua personalidade. A igualdade que está na base do comunismo não tem nada a ver com um eventual projeto de sociedade centrado na identidade entre as pessoas. O que os comunistas defendem é a igualdade social, justamente para que todos e cada um dos indivíduos possam desenvolver as suas características pessoais sem obstáculos e constrangimentos. No que se relaciona a este problema, os textos de Marx, o fundador do comunismo, são nítidos e cristalinos, não deixando qualquer margem para dúvidas. A igualdade social é apenas o pressuposto para o livre desenvolvimento dos indivíduos. No entanto, o senso comum não só confunde igualdade com identidade, como está convencido de que a própria proposta da igualdade social é inviável, uma vez que, precisamente, a igualdade parece algo presente ao longo de toda a história da humanidade. Isto é um equívoco. Há toda uma série de indicações antropológicas e históricas que permite afirmar, com muita segurança, que as desigualdades sociais entre os homens nem sempre existiram. Pesquisas dignas de crédito sugerem que as desigualdades sociais começaram a aparecer no interior da sociedade humana a partir de um certo nível do seu desenvolvimento e, desde então, converteram-se num traço constante da organização social dos homens. As hipóteses mais plausíveis são aquelas que sustentam que tais desigualdades surgiram quando os grupos humanos transitaram do estágio do nomandismo, no qual se organizaram em tribos e clãs, sem se fixarem em áreas determinadas para a vida sedentária, ou seja, localizada num território preciso. O sedentarismo, concomitantemente à agricultura e ao pastoreio, representou uma verdadeira mudança de qualidade na organização social dos homens. Nos seus desdobramentos, ele veio criar as condições para a dissolução da forma inicial dos grupos humanos que desconheciam a propriedade privada dos meios essenciais para a sobrevivência, terras, mananciais, rebanhos, etc. Aos poucos, desapareceu a chamada comunidade primitiva, no seio da qual reinava a igualdade. Essa igualdade, marca singular dos estágios iniciais da organização social dos homens, não deve ser idealizada. Ela era uma decorrência do baixo nível de desenvolvimento dos grupos humanos, na sua impotência ante os fenômenos da natureza, na sua falta de controle sobre o meio ambiente. Fundamentalmente, ela resultava da miséria objetiva em que viviam os homens. Somente a apropriação coletiva, nos pouquíssimos recursos e bens, permitia a sua sobrevivência e reprodução. A dissolução da comunidade original, baseada nesse comunismo grosseiro ou comunismo primitivo, foi um importante progresso na história humana. Tornando-se possível, pela agricultura e pelo pastoreio, reduzir a miséria objetiva e produzir bens em maior quantidade, a sociedade se fraturou. No seu interior, alguns grupos de homens, evidentemente pelo uso da força, começaram a concentrar riqueza e poder em detrimento da maioria. Gradualmente, esse poder e essa riqueza, expressos na posse de propriedades privadas e instrumentos de guerra, foram se consolidando e introduziram hierarquias na sociedade, instaurando várias ordens de desigualdades sociais. Essa diferenciação no interior da sociedade humana, cobrindo uma larga etapa histórica, está na origem das organizações sociais que conhecemos como sociedades divididas por interesses antagônicos de grupos de homens. E, no fundo, o que passou a decidir da posição dos homens na hierarquia social é o serem ou não proprietários de recursos e bens essenciais para a produção e a reprodução da sociedade. Desde então, boa parte da sorte das pessoas passou a depender de possuírem ou não uma propriedade desse tipo. Naturalmente, tal diferenciação foi um processo nada idílico, cujo motor residiu sempre na violência. A partir dele, as sociedades humanas perderam aquele primitivo caráter comunitário, passando a se desenvolver, segundo a lógica das lutas entre os poucos possuidores e a massa dos despossuídos, luta entre homens livres e escravos, patrícios e plebeus, nobres e servos. Sob formas e com conteúdos diversos, esse corte antagônico entre proprietários que, detendo o poder, exploram e oprimem, e não proprietários, frequentemente explorados e oprimidos, veio reproduzindo-se, da antiguidade aos nossos dias, nos vários tipos de organização social que se sucederam, pelo menos no Ocidente, a escravista, a feudal e a burguesa moderna, capitalista. As desigualdades sociais, derivadas, essencial, mas não exclusivamente, da relação de propriedade que acompanham a evolução dos homens desde a dissolução da comunidade primitiva, não devem ser julgadas moralmente, ainda que o julgamento moral seja importante. Elas devem ser observadas enquanto fatos históricos e, como fatos históricos, têm funções diferentes no tempo e aspectos simultaneamente progressistas e negativos. Quando, do seu aparecimento, por mais brutal que esse tenha sido, a diferenciação entre os poucos poderosos e ricos e as massas subordinadas e pobres foi um evento que beneficiou o desenvolvimento da humanidade. A concentração da riqueza social, ela mesma ainda em níveis muito baixos, em poucas mãos liberou alguns grupos de homens da luta imediata pela sobrevivência, os quais puderam dedicar-se a atividades crescentemente espirituais, notadamente a magia, que posteriormente daria origem à religião, à filosofia, à ciência e à arte. De uma forma ou de outra, os conhecimentos produzidos nessas atividades acabaram por penetrar na vida cotidiana, interferindo positivamente nas condições de geração de riquezas sociais. Ao mesmo tempo, esse processo de diferenciação social foi criando as bases para a diversificação e o desenvolvimento de qualidades humanas específicas. Em face da comunidade primitiva, praticamente não se pode falar de pessoas ou indivíduos. As miseráveis condições de vida impunham um gregarismo, um coletivismo que não permitia que alguns homens se destacassem duradouramente entre outros. Nela, é quase certo que a igualdade social equivalia à identidade entre os homens. O indivíduo humano, particularizado pela sua personalidade, ainda não se diferenciava no interior do gênero humano. Precisamente, o aparecimento das desigualdades sociais possibilitou que alguns representantes do gênero humano desenvolvessem atividades que redundaram em atributos políticos, estéticos, científicos, filosóficos, que os individualizaram e que, ulteriormente, tornaram-se qualidades próprias do que se chama de essência humana. Esta, é claro, não é algo dado para todos sempre, imutável. É um conjunto de possibilidades. O trabalho criador, a socialidade, a consciência, a liberdade, que humaniza os homens e se constrói na história. A evolução que estamos esquematizando em tão curtas linhas é paradoxal. O surgimento das desigualdades sociais, propiciando a opressão e a exploração de grandes massas por um punhado de ricos e poderosos, também criou condições para o crescimento da riqueza social e das personalidades humanas. Este paradoxo, contudo, era necessário, dados os baixos patamares em que se encontrava o desenvolvimento da sociedade. E essa característica contraditória dos processos sociais, o progresso se realizando a custos humanos muito grandes, será permanente em todas as sociedades divididas por antagonismos de grupos. Na verdade, só muito mais tarde é que esse caráter antagônico pôde ser eliminado. Até finais do século XVIII e meados do século XIX, quando a Revolução Industrial criou as condições para a produção massiva de bens e potenciou a riqueza social, aquele paradoxo era insanável. Como teremos oportunidade de verificar, com a Revolução Industrial e o coroamento da Revolução Burguesa, que lhe é estreitamente vinculado, todo o quadro do desenvolvimento social se alterou. Antes, porém, as desigualdades sociais foram a condição necessária para todo o progresso material e espiritual. A grandeza da civilização grega e da sua filosofia, por exemplo, são impensáveis sem a existência da escravatura. Nesse processo, o aspecto que nos interessa realçar é o da relação entre desigualdades sociais e diferenças individuais. Sabemos que os homens são diferentes. É praticamente impossível encontrar um que seja idêntico ao outro. Os homens, na sua evolução histórica, tornaram-se indivíduos irrepetíveis, que se distinguem entre si por características intelectuais, talento, criatividade, morais, generosidade, combatividade, inclusive pela combinação original de traços físicos. E sabemos também que os pressupostos para o desenvolvimento dos homens são os mesmos para todos eles. Ou seja, sabemos que os homens são iguais, pretos e brancos, europeus e asiáticos, nórdicos e tropicais. Esses são os dados da ciência moderna. Os homens têm em comum um denominador que os torna fundamentalmente iguais entre si. constituem o gênero humano, mas combinam as qualidades que esse gênero desenvolveu na história, a essência humana, de modo diferencial e peculiar. E, por isso, são indivíduos diferentes, têm personalidade própria e singular. A igualdade básica de todos os homens não quer dizer que sejam idênticos. Significa que, submetidos às mesmas circunstâncias, têm igual possibilidade de desenvolver a sua personalidade. Ora, o fato histórico de esse desenvolvimento ter sido originalmente propiciado pelas desigualdades sociais, criou a base para a mistificadora tese de que elas são causadas pela diferenciação entre os indivíduos. A partir daí, pode ter curso não só a ideia de que há uma relação necessária e eterna entre igualdade social e diferenciação individual, como, ainda, de que os superiores na hierarquia social estariam nessa situação porque seriam também superiores em termos de capacidade, talento, etc. Nas ideologias racistas, essa ideia é levada ao seu limite mais extremo. Como os brancos, os colonialistas europeus, dominaram por séculos a Ásia e a África, deduzem-se que isto se deve à sua capacidade inata. Logo, amarelos e negros seriam menos capazes, inferiores. Na mesma ótica, se inserem os delírios nazistas acerca da superioridade da raça ariana. Essas ideias não resistem à menor análise racional. E, se se mantém, é porque servem a interesses muito particulares de opressão e exploração. Os atributos humanos do homem nada têm a ver com as suas características físicas e biológicas. São atributos sociais, que, obviamente, supõem a existência de um ser natural, orgânico, vivo. Se, quando se dissolve a comunidade primitiva, a luta contra as desigualdades sociais estava condenada ao fracasso, porque elas eram necessárias e funcionais para a diferenciação dos indivíduos e o progresso do gênero, para o próprio florescimento das diferenças individuais, hoje a situação é totalmente diversa. Pelo menos desde meados do século XIX, a luta contra as desigualdades sociais é a luta para que todos os homens possam desenvolver plena e diferencialmente as suas personalidades. Atualmente, pugnar pela supressão das desigualdades sociais, pugna que é um dos traços característicos do projeto comunista, equivale a lutar por uma sociedade onde todos os homens tenham acesso a oportunidades reais e iguais de desenvolvimento. E isto não para fazer que eles se tornem idênticos, mas para que possam explicar, explicitar e objetivar as diferenças que os particularizam. Trata-se hoje, entre outras grandes transformações, de fazer com que o desenvolvimento dos indivíduos não seja contraditório em relação ao desenvolvimento do gênero humano. Numa palavra, trata-se de lutar por uma nova comunidade humana. Esta proposta humanista é a moldura na qual se insere o ideal ético do movimento comunista. 2. Protestos e Utopias A dissolução da primitiva comunidade igualitária entre os homens foi um processo doloroso e traumático. Desenrolando-se na mais alta antiguidade, suas profundas consequências percorreram o mundo antigo, a Idade Média e vieram projetar-se nas idades moderna e contemporânea. As atuais sociedades divididas em classes não podem ser compreendidas em sua gênesis e formação sem a referência ao colapso da igualdade primitiva. Por um longo período histórico, os homens conservaram a memória daquela organização antiga e, defrontados com as novas organizações sociais marcadas pela exploração e pela opressão, frequentemente idealizaram o passado igualitário como uma Idade de Ouro. As pesquisas históricas registram muitos mitos através dos quais os povos reconstroem imaginariamente a sua origem num quadro de harmonia e felicidade. Essa mitificação do passado constituía, naturalmente, uma reação ao presente. Era uma das maneiras mediante a qual os homens assinalavam o seu repúdio às suas condições de vida reais e vigentes. Com efeito, a recusa à organização social estruturada à base de interesses antagônicos entre grupos, com as desigualdades decorrentes da acumulação e concentração de poder e riqueza, tem sido uma característica constante da evolução social. O sonho da restauração da igualdade anterior mantém-se sempre como uma forma de resistência e nem mesmo a sua incapacidade para deter ou travar a dinâmica social torna-o menos caro aos homens. No entanto, os grupos oprimidos e explorados, que, de fato, eram a massa das populações, não limitaram o repúdio à organização social vigente ao plano do imaginário. Em todas as latitudes e por mais diversas que tinham sido as sucessivas ordens sociais, a resistência das massas às expressões da desigualdade social tem se manifestado de forma prática. A violência dos poderosos e ricos, elas respondem com a violência da sublevação. Uma ilustração privilegiada dessa resistência é fornecida pela história social de Roma no período imediatamente anterior ao nascimento de Cristo. Em Roma, além da divisão entre patrícios, latifundiários abastados, e plebeus, aldeões pobres, o corte decisivo era entre homens livres e escravos. Juntamente estes protagonizaram as lutas mais importantes contra a opressão e a exploração. A primeira revolta de que se tem notícia precisa em Apulia, no ano de 187 a.C., foi sufocada brutalmente. Mais de 7 mil escravos foram crucificados. As malogradas tentativas reformistas dos graco, por volta de 130 a.C., não contemplavam os escravos que se sublevaram novamente na Sicília em duas oportunidades, de 134 a 132 e de 104 a 101 a.C. A movimentação mais significativa, porém, ocorreu entre 73 e 71 a.C., foi a insurreição comandada por Espartaco, que sacudiu a dominação escravista e se saudou com a chacina dos rebelados. A crônica das insurreições populares no mundo antigo é longa, mas há que assinalar que a resistência à ordem social, assentada nas desigualdades, teve outro tipo de modalidade, a daqueles grupos que, afastando-se da sociedade existente, procuravam formas alternativas de organização comunitária. Quase sempre, esses grupos se articulavam depois que a ordem vigente já havia sido denunciada em suas mazelas e crueldades. Assim foi, por exemplo, na Palestina pré-cristã, na sequência do clamor dos profetas hebreus, um especial destaque para Isaías, contra a opressão e as desigualdades, surge no século II a.C., a seita dos essênios, e se organiza abolindo a escravidão e a propriedade privada. A verdade é que mesmo os representantes mais conservadores do mundo antigo reconheciam que a ordem social subsequente à dissolução da comunidade primitiva continha elementos que a tomavam repugnante aos homens. Um desses conservadores, o filósofo grego Platão, de 427 a 348 a.C., propôs uma organização social dirigida por sábios, na qual a massa da população deveria viver em condições igualitárias. Há pouco e pouco, o que surgiu no ocaso do mundo antigo foi a condenação moral das desigualdades sociais. Gradualmente, emergia a noção de justiça social. A nostalgia do passado igualitário misturava-se e sobrepunha-se à ideia de que a ordem social controlada pelos poderosos e ricos era injusta. Essa consciência moral constituída historicamente e que tem desempenhado um papel importante na cultura do Ocidente encontrou um momento alto no cristianismo. Reformador social que rechaçava as formas insurrecionais de luta, Jesus fez uma pregação dirigida especialmente às massas espoliadas. E foram estas que deram ao cristianismo nos seus três primeiros séculos de existência um conteúdo popular de fraternidade e comunhão humanas que apavorava os grupos poderosos. Fundado exatamente no clamor por justiça para os oprimidos e deserdados, o cristianismo teve um destino curioso. Absorvido pelas camadas dominantes no crepúsculo do mundo antigo, viu esvaziada a sua mensagem humanista na prática da Igreja Oficial que acabou por se arranjar com os poderosos. Entretanto, paralelamente à Igreja que pretende reconciliar opressores e oprimidos, existirão sempre as tendências cristãs inspiradas na origem do movimento, voltadas para a defesa dos pobres e explorados. Foram tais tendências que durante boa parte da Idade Média animaram as heresias. Entre essas, sempre reprimidas pela Igreja Oficial, que para combatê-las terminou por criar a Santa Inquisição, muitas merecem realce pelos seus projetos de construir ordens sociais igualitárias. Sua tradição é rica, assentada na ideia de um reino milenar de fraternidade e caridade, partindo, sobretudo, da antiga pregação dos quiliastas. Ela desembocou nos cátaros e bogomilos da Bulgária. Na Idade Média feudal, no entanto, a resistência à ordem social das desigualdades teve nos camponeses o seu agente mais significativo. Notadamente, a partir do século XIV, sublevações agrárias agitaram a Europa Central e Ocidental. Também aqui a crônica é vasta. Iniciando-se nos Países Baixos em 1323, as lutas em Bruges contra os franceses e rebatendo finalmente na Guerra Civil Inglesa 1642, onde, ao lado de Cromwell, de 1599 a 1658, alcançaram-se os radicais niveladores. entre esses marcos extremos, três movimentos puseram em questão a ordem feudal. A Jaquerie francesa em 1358, os nobres chamavam os camponeses pejorativamente de Jaquerie, a insurreição inglesa de 1381 e a guerra camponesa alemã de 1525, na qual teve papel importante Thomas Manzer, que nasceu em 1489 e morreu em 1525. Nenhum desses movimentos alcançou êxito. Todos se concluíram com a derrota e o martírio dos sublevados. Contudo, no entrecruzamento de exigências materiais, melhorias das condições de vida, com exigências morais, a requisição da justiça social, eles mantiveram acesa a chama do inconformismo com uma organização social que confere aos poucos poder e riqueza e condena a maioria à miséria. Esse inconformismo ganhou uma nova expressão entre os séculos 16 e 18. Precisamente quando os grandes descobrimentos e o renascimento das atividades comerciais vieram favorecer o colapso do feudalismo, fortalecendo o grupo social que deu origem à burguesia. Tratava-se de uma expressão literária onde a recusa da sociedade existente através de uma crítica minuciosa das instituições e dos costumes não se refugiava na nostalgia do passado ou no mito da idade de ouro. A nova expressão do inconformismo e do protesto se dirigia para o futuro, imaginando sociedades que não apresentassem mazelas ou injustiças. A primeira e mais famosa dessas expressões que inspirou dezenas de outras nos dois séculos seguintes foi a obra do católico inglês Thomas Morrow que nasceu em 1476 e morreu em 1535 que ocupou altos cargos políticos e morreu executado por ordem de Henrique VIII. Em 1518 Morrow publicou um livro intitulado Utopia no qual para realçar os defeitos e imperfeições da organização social vigente na Inglaterra contrapõe na sociedade existente numa ilha imaginária a de utopia. Este é o ponto de vista de Morris abre aspas sempre que a propriedade é privada ou que o dinheiro é a medida de todas as coisas é difícil ou quase impossível dar à comunidade um governo justo e garantir o bem-estar geral. Sobre essa base ele elaborou uma arguta crítica da sociedade inglesa e apresentou a alternativa a ela a modelar utopia confederação democrática de 57 distritos autônomos onde não haveria propriedade privada e reinaria a completa liberdade onde a guerra seria desconhecida o trabalho garantido e a instrução universal. O procedimento de Morris foi inovador remeteu para o futuro a resolução das desigualdades sociais imaginando a construção de uma sociedade perfeita onde os homens resgatariam a comunidade perdida. Essa construção ideal porém carecia de um componente os meios para realizá-la praticamente. O que Morris não indicou foi como transformar esse ideal em realidade. E ele não deu esse passo por uma razão simples. No seu tempo faltavam as condições históricos sociais para resolver a questão essencial de identificar qual seria o agente da transformação social. Só mais tarde é que o próprio desenvolvimento histórico respondeu a esse problema. A sua obra por esse motivo permanece como exemplo da indicação de uma tarefa insolúvel e por isso mesmo vulgarizou-se indevidamente a palavra utopia para designar projetos irrealizáveis. De qualquer maneira a obra de Morris alcançou grande repercussão. Depois dela vieram numerosas construções utópicas de sociedades liberadas de misérias. entre elas a nova Atlântida do também inglês Francis Bacon que nasceu em 1560 e morreu em 1626 e a cidade do sol do italiano Tomaso Campanella que nasceu em 1568 e morreu em 1639. Sem mencionar os textos similares de Malby que nasceu em 1709 e morreu em 1785 e de Morelli que nasceu provavelmente em 1515 1715 e provavelmente morreu em 1755. Até mesmo em Rousseau que nasceu em 1712 e morreu em 1778 o genial Genebrino que antecipou as bases da crítica democrática à sociedade moderna encontrou eco a ideia elementar que se cristalizara na utopia a ideia de que a origem da desigualdade social reside na propriedade privada. A tradição histórica da recusa da sociedade dividida por interesses antagônicos de grupos sociais diferentes tradição que envolve os protestos mediante as insurreições a exigência da justiça social e as construções utópicas atravessando a antiguidade percorrendo a idade média e penetrando os tempos modernos veio a sofrer uma radical alteração na passagem do século 18 para o 19 trata-se da alteração que propiciada com a consolidação da sociedade burguesa desagou na constituição do pensamento e do movimento comunistas estes são os herdeiros daquela tradição humanista e vão recolocá-la sobre novas bases Capítulo 3 A Revolução Burguesa e a Crítica Socialista Na passagem do século 18 ao 19 configurou-se na Europa Ocidental a sociedade moderna cujo perfil decisivo se consolidou na segunda metade do século 19 essa sociedade cujo fundamento consistia na predominância do modo de produção capitalista e seu ulterior desenvolvimento foi produto de uma evolução multissecular que culminou na transição dos séculos mencionados numa profunda inflexão histórica trata-se da inflexão operada pela revolução que instaurou a sociedade chamada burguesa ou capitalista dois movimentos intimamente vinculados expressando o mesmo e único processo histórico deram forma e conteúdo ao nascimento da nova sociedade de uma parte de uma parte as modificações que desde meados do século 18 se verificaram nos modos de exploração dos recursos naturais e da produção de bens de outra as transformações sociais e políticas que paralelas aquelas modificações alteraram substancialmente a estrutura social e os padrões de poder o primeiro movimento é o que deu origem liquidando com o velho artesanato e os mercados locais e regionais a indústria moderna e ao mercado mundial a revolução industrial cujo aparecimento mais exemplar se registrou na Inglaterra o segundo é o que está na base da organização político-social assentada na igualdade dos cidadãos perante a lei a revolução burguesa cujo exemplo mais clássico é fornecido pela revolução francesa como dissemos esses dois movimentos constituem aspectos de um mesmo processo histórico o processo de dissolução da sociedade feudal fundada essencialmente na propriedade da terra como fonte de poder prestígio e riqueza em grupos sociais estáveis nobreza e servos e determinados por relações de natureza pessoal os compromissos de lealdade entre sucerano e vassalo na qual a exploração ela é garantida por formas de violência extra econômica o servo estava preso à terra e portanto não tinha como escapar a corveia o trabalho compulsório para o senhor esse na verdade foi um processo extremamente cruel e doloroso a emergência da indústria moderna com todas as suas implicações acarretou a ruína dos antigos artesãos e sobretudo a expulsão de milhões de camponeses de suas aldeias foram eles que vieram para as fábricas nascentes onde o regime de trabalho mais brutal não poupava a saúde de mulheres e crianças a violência que marcou o nascimento da sociedade burguesa está longe de ser avaliada mas a análise histórica a revela como algo comparável aos momentos mais bárbaros da antiguidade essa crueldade entretanto também foi progressista a afirmação da sociedade burguesa significou um enorme avanço na história do gênero humano um grandioso salto adiante na vida social imensas forças produtivas conectando a ciência à produção foram liberadas propiciando um maior controle sobre a natureza e a fabricação massiva de bens a industrialização engendrou um novo tipo de urbanização o tradicionalismo da vida rural com a sua estreiteza de horizontes foi deslocado pela dinâmica da cidade os vínculos rígidos que detinham as relações sociais no interior da dependência personalizada foram liquidados pela mercantilização de todas as atividades agora enlaçadas pela remuneração em dinheiro a nova forma da organização econômica delineou uma divisão mais nítida e claramente e clara entre os homens estabelecendo hierarquias a partir de verdadeiras classes sociais menos estratificadas que as camadas das sociedades precedentes e a violência extra econômica que sempre garantiu a exploração da massa dos homens por minorias teve seu papel reduzido substituída por mecanismos estritamente econômicos o contrato livre de trabalho sobre todos os aspectos a instauração do mundo burguês onde a lógica do capital sobrepõe-se a todas as considerações sejam elas de qualquer natureza foi um formidável progresso para os fins da nossa argumentação dois elementos importantes devem ser destacados no processo de instauração e de desenvolvimento da sociedade burguesa o seu caráter explicitamente contraditório e conflituoso e as condições que ela põe para uma nova forma de reflexão sobre o fenômeno social a dinâmica da sociedade burguesa aparece claramente como a sucessão de contradições propiciando a produção massiva de bens ela a realiza concentrando num polo a riqueza e no outro a penulha a abundância caminha ao lado da miséria o progresso se acompanha inexoravelmente de barbaridades ao mesmo tempo em que afirma que todos os homens são legalmente iguais estabelece na prática da vida um rosário de desigualdades a igualdade formal corre paralela à desigualdade real a períodos de prosperidade industrial seguem-se períodos de crise e depressão a instabilidade e a insegurança fazem parte da sua existência criando os requisitos para que todos os homens participem das decisões políticas cria igualmente os dispositivos que restringem as liberdades e tornam o exercício do poder só acessível a poucas elites essas contradições e infinitas outras não são episódios ou acidentes elas constituem o próprio ser da sociedade burguesa e justamente elas fornecem a base para que os homens possam entender a vida social não mais como processos equilibrados e harmônicos e sim como o cenário inevitável de conflitos lutas e dramas por outra parte e em estreita conexão com essa dinâmica contraditória a sociedade burguesa possibilita aos homens pensá-la como fenômeno social com parâmetros antes desconhecidos a sociedade pode aparecer aos homens não como fato dado acabado como a natureza mas como algo em desenvolvimento e que tem muito a ver com a própria atividade deles torna-se possível compreender que os deuses o destino ou forças extra-humanas não regem a vida social e sim que ela é essencialmente produto da intervenção da interação e do choque das vontades humanas vale dizer os homens podem chegar a compreensão de que a vida social e pois as suas vidas mesmas não está pré-determinada podem compreender que a vida social é passível de ser mudada por eles a sociedade burguesa coloca na vida dos homens uma realidade nova através das contradições que constituem a vida social a dimensão da história converte-se em componente perceptível deixa de ser algo remoto para tornar-se a resultante das suas lutas em síntese com a revolução burguesa a crítica da sociedade pôde romper com as suas formas anteriores os discursos religiosos filosóficos ou literários de natureza utópica e ganhar um novo estatuto o estatuto da teoria social a qual se prendem o pensamento e o movimento comunistas esta transformação é óbvio não ocorreu repentinamente produto da dinâmica contraditória da sociedade burguesa ela surge na intercorrência de vetores políticos e culturais no plano político a sua base é a formação do movimento operário que se ergueu na Europa ocidental na metade inicial do século XIX se desde os primeiros momentos da revolução burguesa os operários apoiaram a burguesia em seu combate à nobreza feudal e aos absolutismos também desde os primeiros momentos da industrialização levantaram o seu protesto contra a exploração burguesa e a miséria a que esta os condenava o protesto operário resgatava as lutas sociais anteriores e teve muito a ver com os movimentos radicalizados dos finais do século XVIII como a conspiração dos iguais que Babelhoff que nasceu em 1760 e morreu em 1797 animou na França de 1797 no início do século XIX tomava a forma de revolta contra as máquinas o ludismo inglês por volta de 1810 pouco a pouco transitando por sociedades secretas e conspirativas como as estruturadas pelo francês Blanqui que nasceu em 1798 e morreu em 1854 logo depois da revolução de 1830 ou as ligas dos operários alemães no exílio ele avançava para formas associativas que vieram derivar do sindicalismo de que é exemplo relevante o cartismo que se desenvolveu na Inglaterra entre 1836 e 1850 quanto mais forte foi esse movimento operário exigindo a limitação e a redução da jornada de trabalho melhores condições salariais reclamando o direito ao sufragio universal e a liberdade de associação maiores foram as conquistas democráticas alcançadas pelas massas populares aliás a democracia burguesa só foi construída graças a essas lutas a burguesia derrotada a nobreza feudal sempre fez o possível para restringir as instituições democráticas porque ela mesma pugnara progressivamente as vanguardas mais combativas do movimento operário perceberam que não bastava lutar no interior dos marcos da sociedade burguesa passaram a compreender que nessa sociedade embora fosse possível através da mobilização e da organização dos trabalhadores melhorar as condições de vida das massas era inviável a supressão das desigualdades sociais assim o protesto operário deixou de ser simplesmente negativo e passou a ser a exigência positiva de uma nova ordem social que suprimiria as bases das desigualdades o movimento operário passou a propor soluções socialistas isto é fundadas na liquidação da propriedade privada dos meios de produção terras fábricas usinas essa passagem das vanguardas operárias do puro protesto às propostas socialistas ficou nítida depois de 1848 nesse ano eclodiram insurreições operárias na Europa continental e foram brutalmente reprimidas pela burguesia então ficou claro que os interesses burgueses chocavam-se frontalmente com os dos operários e que as belas palavras que empolgaram e catalisaram as massas populares na revolução burguesa liberdade igualdade fraternidade eram retóricas para a nova classe dominante já na metade do século XIX as fronteiras de classe apareceram meridianamente e a antiga bandeira da justiça social se transferia para as mãos daqueles que se confrontavam com a força do capital a passagem das vanguardas operárias do protesto negativo o anticapitalismo as propostas positivas o projeto de uma nova ordem social socialista constituiu um dos elementos que propiciou o aparecimento do comunismo fundado na teoria social de Marx trata-se mesmo como indicamos do seu pressuposto político mas esse componente político por si só não teria conduzido a crítica da sociedade à teoria social para o que concorreu vigorosamente o elemento cultural que se desenvolveu paralelamente a ele esse elemento muito complexo e diferenciado remonta a preparação da revolução burguesa no plano das ideias ao iluminismo e seus filósofos que combateram as superstições o obscurantismo e o absolutismo defendendo a liberdade de pensamento e expressão no imediato desdobramento da revolução burguesa ele evoluiu para investigações sobre o caráter da sociedade emergente de uma parte procurava-se o entendimento das suas estruturas econômico-sociais surgiu a economia política na Inglaterra com os extraordinários estudos de Adam Smith e David Ricardo de outra pesquisava-se como se podia pensar as novas realidades na perspectiva de constantes e contínuas modificações cujo eixo eram as contradições surgiu a filosofia clássica alemã cujo maior representante é Hegel em estreita conexão com a economia política e a filosofia clássica o período pós-revolucionário viu surgir a crítica socialista da sociedade burguesa eram elementos de denúncia da miséria da sociedade emergente expressões de protesto contra as promessas defraudadas da revolução como por exemplo a importante obra do médico inglês Charles Hall que nasceu em 1740 e morreu em 1820 os efeitos da civilização publicada em 1805 mas essa crítica da sociedade burguesa não se limitou a recusa propôs uma nova ordem social a socialista a denúncia dos males atuais se conectava a exigência de uma sociedade alternativa nessa exigência é que se observa o que ela trazia de novo em face das propostas utópicas anteriores inspiradas por moros agora levavam-se em conta as realidades postas pela revolução industrial desde os conflitos entre nobres burgueses e proletários até a organização da produção com auxílio das máquinas no entanto essa crítica socialista continuou em escala considerável defrontando-se com o problema da viabilização dos seus projetos e não conseguiu estabelecer indicações seguras para a ultrapassagem da sociedade burguesa por isso a sua contribuição ficou conhecida como socialismo utópico os três mais importantes socialistas utópicos Saint-Simon que nasceu em 1760 e morreu em 1825 e Charles Courrier que nasceu em 1772 e morreu em 1837 franceses e o inglês Robert Owen que nasceu em 1771 e morreu em 1858 para Saint-Simon a sociedade moderna vive o conflito entre os ociosos todos os que devem a sua existência ao parasitismo e às rendas sem participar da produção ou do comércio e os trabalhadores categoria que inclui operários empresários comerciantes na sua ótica a regeneração social só seria possível se os trabalhadores assumissem a direção da sociedade vinculando a ciência e a indústria num novo cristianismo as ideias de Saint-Simon assinalavam o surgimento do socialismo utópico mas ainda estavam longe de defini-lo com clareza esse é o conteúdo da obra de Fourier espírito irônico e mordaz ele elabora uma crítica impiedosa da sociedade burguesa e é um dos primeiros a reconhecer que nela abre aspas a pobreza brota da própria abundância fecha aspas para superar a sociedade burguesa Fourier propunha uma organização social baseada nos falastérios comunidades de natureza cooperativa nas quais ainda que se mantivessem as diferenças de classes capitalistas administradores e operários reinaria a felicidade os homens tornar-se iam sábios o casamento seria substituído por uniões livres a educação das crianças seria da responsabilidade da comunidade e a cultura um bem público quanto a Robert Owen seu itinerário foi distinto empresário que se sensibilizou com o movimento operário não se limitou a crítica teórica avançou para experiências práticas vinculou-se aos dirigentes sindicais da época exerceu grande influência entre os trabalhadores ingleses e muitos dos seus discípulos tiveram papel de relevo no movimento socialista aliás ao que tudo indica o termo socialismo foi empregado pela primeira vez por seguidores de Owen até 1823 Owen procurou soluções de reformas dos marcos da sociedade burguesa inclusive criando as bases do cooperativismo moderno ele fundou várias cooperativas de produção e consumo depois já atuando junto de dirigentes operários Owen patrocinou a instauração de comunidades socialistas colônias na Inglaterra e nos Estados Unidos ideia que levada à prática revelou-se um fracasso com ascendência quase tão forte como a de Owen sobre os operários deve-se mencionar o francês Pierre-Joseph Proudhon que nasceu em 1809 e morreu em 1865 célebre por afirmar que abre aspas a propriedade é um roubo fecha aspas Proudhon advogava a cooperação entre os produtores e a substituição do poder estatal centralizado burguês por uma federação de comunas nas quais existiriam desigualdades de riquezas e de pós e ainda existiriam desigualdades de riquezas e de posses suas concepções mais tarde foram retomadas por algumas correntes do movimento anarquista o desenvolvimento do movimento operário de um lado e de outro ou desses componentes culturais ocorreram durante toda a primeira metade do século XIX e os anos que vão de 1840 a 1850 foram extremamente ricos em experiências nos dois planos o político e o cultural as lutas populares entraram no crescente até chegarem ao ápice em 1848 e a elaboração da crítica socialista também avançou a ponto de no mesmo ano desembocar na primeira formulação do projeto comunista com efeito meses antes da eclosão das revoluções de 1848 publicava-se o manifesto do partido comunista capítulo 4 Marx e a fundação teórica do comunismo em fevereiro de 1848 foi publicado o manifesto do partido comunista de Karl Marx de 1818 a 1883 e Friedrich Engels que nasceu em 1820 e morreu em 1895 pelas mãos desses dois alemães nascia o comunismo assinalando a confluência do protesto anticapitalista do movimento operário com os componentes culturais desenvolvidos no processo da revolução burguesa e a sua elevação ao nível de uma teoria social a partir das indicações que fornecemos no capítulo precedente o leitor pode observar com facilidade que o comunismo não surgiu na Europa ocidental de repente como um raio inesperado em céu tranquilo as lutas operárias e a crítica socialista haviam preparado durante meio século o terreno para o seu aparecimento nessa perspectiva portanto a proposta comunista de Marx e Engels revela-se como a culminação de um processo que avançava desde os finais do século 18 mas por outro lado junto a essa continuidade concorre um dado novo inédito que mostra a radical originalidade de Marx e de Engels e de sua contribuição às lutas sociais a sua proposta de uma nova sociedade não se apoia somente na denúncia das misérias e no desejo de uma vida melhor para os homens a sua base é uma análise teórica da sociedade capitalista esse fundamento teórico confere ao pensamento comunista de Marx e de Engels uma solidez tal que a diferença das sugestões utopistas ele passou a ser conhecido como socialismo científico a proposta comunista de Marx e de Engels surgiu no contexto das polêmicas que permeavam o movimento operário e socialista da época Marx debateu com Proudhon polemizou com socialistas do seu tempo e incorporou muitas ideias que por assim dizer estavam no ar foi no curso dessas polêmicas que se prolongariam até o fim de sua vida como provam as suas discussões com as vertentes do socialismo de Estado do alemão Ferdinand Lassalle que nasceu em 1825 e morreu em 1864 e do anarquismo do russo Mikhail Bakunin que nasceu em 1814 e morreu em 1876 que seu pensamento se definiu e se concretizou e se é verdade que o socialismo científico resulta enquanto formulação intelectual da extraordinária colaboração entre Marx e Engels é igualmente verdadeiro que a Marx coube o papel central e determinante na elaboração da nova teoria Engels aliás sempre o reconheceu depois da morte do companheiro costumava dizer que nunca passou de um segundo violino de um homem de talento que colaborara com um gênio deve-se notar ainda que formuladas explicitamente em 1848 as teses comunistas de Marx se articularam no longo período de pesquisa e investigação no decurso do qual se registram giros e inflexões entre o início de sua carreira intelectual 1841 e a publicação do primeiro livro do capital 1867 decorreu decorreu a sua experiência como líder revolucionário de 1848 a 1849 o exílio em Londres a partir de 1850 o trabalho como jornalista e a direção da Associação Internacional dos Trabalhadores que fundou em 1864 Teórico e dirigente do movimento operário Marx vinculou a sua existência ao destino da classe operária e dos trabalhadores e nessa vinculação que conectava a pesquisa teórica e a intervenção política localiza-se boa parte da peculiaridade de Marx em face dos inúmeros pensadores socialistas A base cultural mais próxima da bagagem teórica de Marx foi-lhe fornecida pelo pensamento que acompanhou a Revolução burguesa Da economia política inglesa ele retomou várias ideias a mais importante das quais é a do valor trabalho ou seja a teoria de que o trabalho é a fonte primária de todo o valor que se cria na sociedade Dos historiadores da Revolução Francesa ele assimilou a noção de que as lutas de classes funcionam como forças motrizes do processo histórico Dos filósofos alemães ele recolheu de Hegel o método dialético a concepção de que toda realidade é um processo dinâmico em movimento e em devir mobilizado por contradições em que a positividade e a negatividade se fundem numa totalidade que é sempre histórica e de Forba que nasceu em 1804 e morreu em 1872 a inspiração materialista a noção de que a explicação e a compreensão dos fatos humanos encontram-se no interior das relações entre os homens e não fora delas uma vez que essas relações resultam da interação humana e não do desejo ou vontade de deuses ou entes sobre humanos dos utópicos ele recuperou muitos temas da crítica socialista a exploração das massas a subordinação da mulher etc das lutas sociais do seu tempo Marx extraiu várias lições as três foram decisivas para ele primeira todas as tentativas de implementar reformas sociais com os olhos postos no passado visando a restaurar modos de vida pré-capitalista estavam condenadas ao fracasso a roda da história não gira para trás a alternativa não estaria numa idílica comunidade pré-industrial assética mas no futuro beneficiando-se das riquezas tornadas possíveis pela produção em larga escala que incorpora a ciência e a tecnologia segundo na sociedade burguesa só uma classe de homens não teria condições pela sua própria situação no processo produtivo de conferir viabilidade a um consequente projeto de transformação social radical a classe operária industrial o proletariado terceiro o êxito desse projeto dependeria de um conhecimento verdadeiro da sociedade burguesa capaz de oferecer ao proletariado uma visão correta e clara da sua posição e suas possibilidades de luta a esse conhecimento verdadeiro a teoria da sociedade burguesa estudo da sua gênese seus desenvolvimentos suas contradições Marx dedicou todas as suas energias e a sua pesquisa se realizou conjugando duas perspectivas a histórica e a sistemática Marx Marx tratou a sociedade burguesa como produto de um processo histórico multissecular no qual certas possibilidades do gênero humano a essência humana que fizemos referências no capítulo 1 não só se explicitam como ainda servem para iluminar etapas históricas precedentes na ótica de Marx é o presente que esclarece o passado o mais complexo ajuda a explicar o mais simples por isso ao estudar a sociedade burguesa Marx fez descobertas que não se restringem aos limites do capitalismo mas são válidas para outros períodos históricos a mais importante delas refere-se a condição do homem Marx situa como um ser prático e social que se produz a si mesmo através das suas objetivações a praxis de que o processo do trabalho é um movimento privilegiado e organiza suas relações com os outros homens e com a natureza conforme o nível de desenvolvimento dos meios pelos quais se mantém e se reproduz enquanto homem e Marx tomou a sociedade burguesa não como um todo ou seja um conjunto de partes que se integram funcionalmente mas como um sistema dinâmico e contraditório de relações articuladas que se implicam e se explicam estruturalmente vale dizer como uma totalidade a sua teoria apreende o movimento constitutivo do ser social movimento que se expressa sob formas econômicas políticas sociais e culturais mas que ultrapassa todas elas por isso a teoria da sociedade burguesa que ele construiu parte da análise da organização da economia a crítica da economia política envolve a análise da estrutura de classes e das funções do poder político a crítica do estado e das formas e conteúdos jurídico políticos a crítica da ideologia na teoria de Marx a investigação dessas dimensões do ser social remete de uma a outra a análise do movimento do capital remete a análise do movimento das classes sociais etc a análise histórica e sistemática de Marx tem várias características duas das quais precisam ser destacadas primariamente embora opere com materiais que também são objeto das chamadas ciências sociais especializadas economia sociologia etc a teoria social de Marx se distingue delas porque constrói uma visão totalizante do processo social secundariamente e em decorrência dessa mesma visão totalizante não existe na teoria de Marx qualquer concepção fatorialista da sociedade ou da história algo como a predominância abstrata do fator econômico ou semelhantes para Marx a sociedade burguesa que ele estudou tendo como referência a Inglaterra o país capitalista mais avançado do seu tempo é uma forma de organização social extremamente dinâmica a mais progressista de todas as embasadas na propriedade privada dos meios de produção e na divisão social do trabalho nessa sociedade todas as contradições do movimento social alcançam o seu ápice e no mesmo processo se gestam as condições para superá-las generalizando e universalizando a troca mercantil a sociedade burguesa é atravessada por uma contradição insanável nos seus marcos a contradição entre o caráter social da produção e a sua apropriação privada pelos capitalistas antagonizando os que detêm os meios de produção capitalistas com os que só têm a sua força de trabalho proletários essa sociedade apenas se desenvolve através de crises econômicas inelimináveis e vai reproduzindo em todos os seus níveis e planos conflitos e tensões que acumulados e multiplicados incompatibilizam a maioria dos homens com o modo de vida imperante a totalidade social é penetrada em todas as suas importâncias pelas implicações das contradições que possuem seus próprios rebatimentos políticos e culturais as crises em si mesmas são uma condição da existência dessa sociedade e só são equacionadas no limite pela vontade política das classes sociais fundamentais constituídas pelos capitalistas burguesia e pelos operários proletariado o equacionamento dos capitalistas conduz a crescente barbarização social o dos proletários a supressão do sistema a revolução que expressa os seus interesses gerais interrompamos por um instante a nossa argumentação para divertir o leitor sobre duas questões importantes a primeira refere-se ao esquematismo a que somos obrigados por razões de espaço e do próprio caráter introdutório deste livrinho na realidade a análise de Marx é complexa riquíssima o resumo que estamos fazendo aqui empobrece extremamente o conteúdo da teoria marxiana que trata desde os problemas relativos à subjetividade dos homens até os mecanismos específicos dos circuitos econômicos no âmbito da lógica particular da sociedade burguesa em segundo lugar cabe destacar o traço rigoroso das formulações de Marx todas elas resultam de estudos do processo social real não há em Marx qualquer ideia pré-concebida suas conclusões derivam da análise a que submete o material histórico e empírico que examina o que é o que é mais relevante porém é que a partir de seus estudos a proposta de uma sociedade que erradique as desigualdades sociais deixa de ser uma exigência moral apoiada na denúncia das injustiças para se fundar em elementos históricos e sociais concretos resgatando os antigos ideais de igualdade fraternidade e justiça a teoria social de Marx lhes confere um novo fundamento que não é mais o puro desejo de homens altruístas e generosos Marx identifica na própria realidade o movimento efetivo que abre a via para a construção de uma nova ordem social são as condições históricas expostas pelo desenvolvimento do capitalismo que viabilizam o projeto da nova sociedade seu sujeito é o proletariado seu caminho é a revolução o projeto da nova sociedade não é mais que um simples ideal é o movimento real da sociedade como se opera esse movimento no texto conciso as três fontes e as três partes constitutivas do marxismo redigido na passagem do trigésimo aniversário do falecimento de Marx Lenin resume as linhas de força da dinâmica econômico social desvendada por Marx abre aspas Marx fundamentou com toda precisão e desenvolveu de forma consequente aquela teoria a teoria do valor trabalho mostrou que o valor de qualquer mercadoria é determinado pela quantidade de tempo de trabalho socialmente necessário investido na sua produção onde os economistas burgueses viam relações entre objetos trocas de umas mercadorias por outras Marx descobriu relações entre pessoas a troca de mercadorias exprime a ligação que se estabelece por meio do mercado entre os diferentes produtores o dinheiro indica que essa ligação se torna cada vez mais estreita unindo indissoluvelmente num todo a vida econômica dos diferentes produtores o capital significa um maior desenvolvimento dessa ligação a força de trabalho do homem torna-se uma mercadoria o operário assalariado vende a sua força de trabalho ao proprietário da terra das fábricas dos instrumentos de trabalho o operário emprega uma parte do dia de trabalho para cobrir o custo do seu sustento e de sua família salário durante a outra parte do dia trabalha gratuitamente criando para o capitalista a mais-valia fonte dos lucros fonte da riqueza da classe capitalista a teoria da mais-valia constitui a pedra angular da teoria econômica de Marx o capital criado pelo trabalho do operário oprime o operário arruina o pequeno patrão e cria um exército de desempregados na indústria é imediatamente visível o triunfo da grande produção mas também na agricultura deparamos com o mesmo fenômeno aumenta a superioridade da grande exploração agrícola capitalista cresce o emprego de maquinaria a propriedade camponesa cai nas garras do capital financeiro declina e arruina-se sob o peso da técnica atrasada esmagando a pequena produção o capital faz aumentar a produtividade do trabalho e cria uma situação de monopólio para os consórcios dos grandes capitalistas a própria produção vai adquirindo cada vez mais um caráter social centenas de milhares e milhões de operários são reunidos no organismo econômico coordenado enquanto um punhado de capitalistas se apropria do produto do trabalho comum crescem a anarquia da produção as crises a corrida louca aos mercados a escassez de meios de subsistência para as massas da população ao aumentar a dependência dos trabalhadores em relação ao capital o regime capitalista cria a grande força de trabalho unido fecha aspas nesta breve passagem Lênin apanha alguns dos elementos mais decisivos da dinâmica da sociedade burguesa descoberta por Marx de uma parte surge com clareza o tipo especial de exploração a que nela está submetido o trabalhador uma exploração que não recorre a outra violência senão a que está embutida na própria relação expressa pelo salário ou seja uma violência estritamente econômica o salário recebido pelo operário não paga o produto do seu trabalho paga apenas uma parte dele a outra parte o excedente de valor o mais valor é apropriada pelo capitalista essa diferença entre o valor produzido pelo operário na sua jornada de trabalho e o valor que o capitalista lhe reembolsa através do salário é a mais valia o salário portanto oculta uma relação de expoliação de outra parte aparece com nitidez a natureza do capital este este não é simplesmente recursos materiais dinheiro máquinas terras é uma relação social na qual traz recursos podem comprar uma mercadoria especial a força de trabalho do operário que aplicada a outros objetos gera exatamente aquele valor cuja magnitude ultrapassa largamente o salário é no segredo da produção de mercadorias produção mercantil da sociedade capitalista que se esconde o mecanismo da exploração do trabalho que não pode ser suprimido por qualquer salário justo e é no desenvolvimento dessa mesma produção que a exploração essencialmente econômica transita para a opressão social e política para sustentar e gerir o sistema de exploração da força de trabalho a sociedade burguesa engendra formas de controle do poder político que criam condições para a reprodução daquela exploração assim é a classe explorada pela extração da mais-valia e impedida de fazer valer a sua vontade política que se reserva a tarefa de suprimir tanto as condições da exploração a propriedade privada dos meios de produção que possibilita a apropriação do excedente pelos proprietários quanto as condições que asseguram a continuidade da exploração o poder político controlado pelos capitalistas o proletariado tem a missão histórica de derrocar a sociedade burguesa não só porque é explorado e oprimido mas sobretudo porque a sua posição nessa sociedade faz dele o sujeito revolucionário por excelência a disciplina do trabalho a concentração que permite a organização num partido político autônomo etc mais ainda para libertar-se de toda a opressão e exploração o proletariado tem de promover o fim de todas as opressões e explorações quer dizer na luta proletária contra a opressão e a exploração convergem as lutas de todos os explorados e oprimidos contudo para tornar-se sujeito revolucionário o proletariado tem de descobrir e reconhecer os seus interesses históricos gerais o que não é fácil pois o sistema social burguesa produz representações ideológicas que ocultam e mistificam a realidade é numa luta árdua contra essas mistificações que o proletariado atinge a sua consciência de classe o que se efetiva quando compreende que as reformas sociais possíveis no interior da sociedade burguesa podem melhorar as suas condições de vida e por isso são valiosas mas que são insuficientes para superar as bases da opressão e da exploração a revolução entra na ordem do dia quando o proletariado através da ação de seus segmentos de vanguarda atinge aquela consciência e pela sua organização polariza outros segmentos sociais explorados e ou oprimidos para tanto é necessário que a própria sociedade burguesa se tenha desenvolvido a ponto de criar um proletariado numeroso e concentrado o que supõe um alto grau de industrialização e articular formas políticas que possibilitem à classe operária alguma margem de ação política organizada o que implica a vigência de direitos cívicos para Marx a revolução exigia a ascensão do proletariado à frente de um bloco de forças anticapitalistas ao poder político a desestruturação do estado burguês abriria a via a nova sociedade num período de transição denominado socialismo essa transição que Marx também chamou de primeira fase da sociedade comunista seria o lapso de tempo para a reorganização da sociedade com a supressão das classes sociais e seus fundamentos especialmente a propriedade privada dos meios de produção e do estado como instância co-atora a transição seria caracterizada por uma democracia de massas dirigida hegemonizada pelo proletariado o que umas poucas vezes Marx chamou de ditadura do proletariado e criaria as condições para a ordem social isenta de exploração e opressão o comunismo essa sociedade não configuraria a meta final da evolução da humanidade não assinalaria um harmonioso fim da história mas seria a forma da organização social verdadeiramente humana para Marx o comunismo não seria uma espécie de reino dos céus na terra mas o rico espaço em que a promessa da felicidade social seria possível com o florescimento da personalidade de todos e cada um dos homens a base da livre associação de livres produtores a revolução proletária aparecia a Marx como um processo necessariamente violento não uma violência pessoal ou individual mas resultante da resistência que os opressores e exploradores compulsoriamente haveriam de opor as transformações tratar-seia pois da violência da maioria sobre a minoria e a revolução segundo Marx se iniciando primariamente nos países capitalistas avançados logo se estenderia a todos os outros no dimensionamento mundial não se produziria através de golpes de mão promovidos por grupos de conspiradores seria antes um processo que implicaria a participação política consciente de massas de milhões de trabalhadores quanto a sociedade comunista Marx absteve-se de qualquer previsão que definisse suas formas e suas características seu rigor teórico mostra-se também aqui ao contrário dos utopistas que chegaram a descrever minuciosamente a sociedade futura Marx não se dispôs a fazer profecias ou a propor receitas e fórmulas sua hipótese central era de que libertos da exploração para o que era necessário a supressão da propriedade privada dos meios de produção e da opressão para o que era necessária a supressão do Estado e de todos os instrumentos de coação os homens instaurariam novas formas de convivência e ingressariam num estágio de desenvolvimento social e individual impensável segundo os padrões culturais anteriores qualquer antecipação dessa nova socialidade seria futurologia e especulação exatamente o que Marx sempre evitou capítulo 5 a experiência histórica do comunismo as ideias de Marx não empolgaram imediatamente as vanguardas do movimento operário efetivamente só nos últimos anos de sua vida quando já desaparecera a Associação Internacional dos Trabalhadores posteriormente conhecida como Primeira Internacional Suas propostas encontram eco entre líderes trabalhadores e de fato a primeira grande ressonância do projeto de Marx desenvolveu-se na Alemanha a partir de finais dos anos 70 com o Partido Social Democrata Alemão que em 1889 foi o eixo da Segunda Internacional essa organização vinculando vários partidos operários europeus respondeu pela divulgação das ideias de Marx no movimento dos trabalhadores tendo da sua liderança teóricos e políticos como Karl Kautsky que nasceu em 1854 e morreu em 1938 e George Plekhanov que nasceu em 1856 e morreu em 1918 a Segunda Internacional divulgou o chamado marxismo em amplos círculos de trabalhadores e intelectuais lançando as bases do movimento comunista a divulgação das ideias de Marx porém não foi algo linear sereno e pacífico vários fatores respondem pelas dificuldades com que ela se defronta em primeiro lugar a repressão política e a pressão ideológica patrocinadas pela burguesia os seus segmentos mais ativos logo perceberam o risco que representavam para a ordem estabelecida a teoria de Marx consequentemente ao mesmo tempo em que jogaram na perseguição dos seus adeptos implementaram formas variadas destinadas a desacreditar as teses de Marx daquela época aos dias atuais a cada ano surge uma nova refutação de Marx que prova o caráter errôneo ou superado de sua teoria em segundo lugar as próprias condições de vida da massa dos trabalhadores submetidos aos padrões de pensamento imperantes da sociedade burguesa não lhes é fácil assumir a sua consciência de classe e reconhecer na luta revolucionária e no projeto comunista a expressão dos seus interesses gerais tal como o assegura a teoria de Marx as lutas econômicas setoriais e isoladas por reformas tem a sua importância mais rapidamente compreendida pelos trabalhadores e essa propensão ao reformismo é também acentuada pela pressão burguesa que busca enquadrar as reivindicações e os movimentos operários em instituições despolitizadas a manipulação burguesa dos aparatos sindicais querendo retirar-lhes o seu conteúdo classista é um exemplo evidente desse enquadramento e finalmente pelas polêmicas que atravessaram os primeiros anos da afirmação do próprio projeto de Marx entre as vanguardas operárias já em finais do século XIX surgiram entre os marxistas debates acerca da direção política ser tomada pelos social-democratas era assim que então denominavam os adeptos de Marx a discussão mais significativa se desenvolveu no interior do partido social-democrata alemão mas acabou atingindo a todos os outros partidos operários no centro do debate esteve Edward Bernstein que nasceu em 1850 e morreu em 1932 que considerava ser necessário revisar a teoria de Marx uma vez que na sua opinião a transição do capitalismo ao comunismo é gradual e inevitável para Bernstein logicamente a perspectiva da revolução deveria ser abandonada e substituída pela alternativa da evolução as teses revisionistas de Bernstein que apontam no sentido de os sociais-democratas lutarem apenas por reformas terminaram por dividi-los essa divisão coroada no final da primeira guerra mundial veio separar os revolucionários que reclamaram para si a denominação de comunistas dos reformistas que geralmente tem-se autodenominado simplesmente socialistas ou conservado o designativo de social-democratas contudo e ao contrário do que Marx supunha o destino histórico da sua teoria não experimentou a primeira prova na Europa avançada experimentou-a na atrasada subdesenvolvida e reacionária Rússia dos Kizáres ali desde 1903 criara-se um partido social-democrata que recusando o reformismo se apoiava numa concepção organizativa nova seu fundador Vladimir Illich Olyanov que nasceu em 1870 e morreu em 1924 que entraria para a história sobre o pseudônimo de Lenin defendia a tese segundo a qual o proletariado só alcançaria a sua consciência de classe à medida que dispusesse de um partido político de novo tipo uma organização centralizada rigidamente disciplinada contando com revolucionários profissionais e que portadora da teoria revolucionária dirigisse a ação proletária para a derrocada do capitalismo de acordo com Lenin deixada ao espontaneísmo das lutas econômicas setoriais a classe operária jamais ultrapassaria os limites das reivindicações reformistas somente contando com um partido político autônomo próprio orientado pela teoria de Marx que incorporasse a sua vanguarda a classe operária acenderia a consciência dos seus interesses históricos consciência de classe capaz de mobilizá-la para a revolução a prova de fogo ocorreu em 1917 no desdobramento de um processo revolucionário aberto em fevereiro os bolcheviques assim que se chamavam os companheiros de Lenin em outubro tomavam o poder político pela via da insurreição não era a primeira vez que representantes revolucionários do proletariado assumiam um poder de estado em 1871 a comuna de Paris logo derrotada fora a experiência pioneira mas era a primeira vez que o faziam revolucionários explicitamente inspirados em Marx inaugurava-se uma página nova na história este não é o lugar para analisar a insurreição que viabilizou a revolução de outubro aqueles dez dias que na consagrada expressão de John Reed abalaram o mundo cabe apenas assinalar que a Rússia czarista constituía um espaço quase impensável para a revolução proletária já que estava longe de apresentar as características objetivas para um processo revolucionário como o imaginado por Marx é bem verdade como Lenin já havia demonstrado teoricamente que atingindo o sistema capitalista o seu estágio imperialista isto é com o surgimento dos grandes monopólios trostes e cartéis e com o controle da vida econômica pelos grandes conglomerados financeiros a revolução mundial iria iniciar-se num país onde a dominação capitalista fosse mais débil no entanto a Rússia não foi somente o ponto inicial da revolução mundial haveria de permanecer como o novo ponto único por quase 30 anos com efeito ao fim da primeira guerra mundial explodiram tentativas revolucionárias na Europa central e ocidental Hungria Itália a mais importante delas tendo por palco a Alemanha saudaram-se todas por derrotas com a repressão liquidando especialmente os espartaquistas alemães num drama sangrento o fato é que a revolução fracassou no ocidente e a experiência russa isolou-se restrita a um só país arrasado pela guerra encontrando uma feroz resistência armada das suas classes dominantes e sabotada pela intervenção bélica das potências capitalistas a revolução proletária trilhou caminhos inesperados no plano da economia em vez de uma ampla base industrial um dos pressupostos de Marx para a transição socialista os bolcheviques tiveram pela frente o incipiente e semidestruído parque fabril e a dominância de uma agricultura rudimentar no plano social em vez de um proletariado numeroso e organizado outro dos pressupostos de Marx encontravam os restos de uma classe operária jovem que foi dizimada pela guerra e um forte componente camponês no plano político acharam-se mais sós do que nunca todos os outros partidos políticos se comprometeram com a reação e os inimigos externos quanto a orientação teórica também tiveram de inventar quase tudo já vimos que Marx não deu receitas de socialismo foi nestas condições terrivelmente adversas que se iniciou a primeira experiência dirigida para a construção do comunismo e são elas que explicam tanto o fascínio exercido pela revolução de outubro quanto as características peculiares que a transição socialista adquiriu na Rússia o fascínio tem sua origem na coragem heroísmo e espírito de sacrifício de que os bolcheviques deram provas cabais quando tudo conspirava contra os seus objetivos mostraram-se capazes de seguir adiante a Rússia vermelha tornou-se um referencial para todos os oprimidos e explorados do mundo quantas características que a transição assumiu ali o problema é mais complexo a democracia de massas pensada por Marx não sobreviveu por muito tempo o poder dos conselhos dos operários soldados e camponeses os sovietes foi substituído por uma centralização política exercida pelo partido bolchevique que se identificou com o aparelho de Estado no interior do próprio partido após a morte Lênin cristalizaram-se métodos burocráticos que acabaram por restringir ao limite a circulação de ideias e suprimir a tolerância com as divergências assim é que muitos revolucionários são eliminados Trotsky Bukharin Zinoviev entre tantos a culminância desse processo está no estabelecimento da autocracia política comandada por Stalin que entre os anos 30 e 50 asfixiou a vida política e social da Federação das Repúblicas que constituem desde 1922 a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas União Soviética Simultaneamente porém a Revolução operou o que nenhuma outra forma de organização societária jamais conseguira em um período histórico extremamente breve exatos 25 anos entre 1917 e 1953 descontado os anos de guerras com o Japão a Finlândia e a Alemanha nazista efetivou a massiva transformação socioeconômica de um país gigantesco dotando-o de uma infraestrutura industrial que o levou à condição de segunda potência do globo nenhum país do mundo em qualquer época histórica realizou proeza semelhante e essa conquista se efetuou com sacrifício adicional da segunda guerra o nazispascismo o pior inimigo dos povos não seria batido sem a contribuição soviética que custou a destruição de boa parte da União Soviética e o trágico balanço de 20 milhões de mortos a experiência soviética única forma de transição socialista até 1945 foi tomada por muitos como o modelo de socialismo é evidente que isso é um equívoco as formas que a transição socialista tomou na União Soviética foram determinadas pelas condições em que a revolução proletária encontrou o país em 1917 o desenvolvimento posterior das experiências revolucionárias mostraria que não há modelos de socialismo mas que cada transição apresenta suas próprias particularidades expressando os traços históricos econômicos políticos sociais e culturais dos povos que as realizam as vias que conduzem a sociedade comunista são inúmeras a transição entre o capitalismo e o comunismo tem se revelado variada e diferenciada em cada país a revolução segue caminhos próprios pois somente no final da segunda guerra mundial que a experiência socialista transcendeu as fronteiras soviéticas o avanço dos exércitos da União Soviética para o oeste promoveu a libertação de inúmeros países ocupados pelas tropas nazifascistas e favoreceu neles os partidos comunistas que então ascenderam ao poder e deram os primeiros passos no sentido da liquidação da ordem capitalista na Europa salvo a Iugoslávia onde o socialismo se instaura a base de um processo revolucionário e a Albânia onde foi pequena a contribuição do exército soviético os comunistas que haviam sido a principal força de resistência democrática ao nazifascismo chegaram ao poder com respaldo soviético é assim que constitui o bloco dos países socialistas o campo ou comunidade socialista além da União Soviética nele se inseriram nos finais dos anos 40 Polônia Tchecoslováquia Hungria Iugoslávia Romênia República Democrática Alemã RDA Albânia e Bulgária na Ásia a parte a Mongólia desde os anos 20 vinculada à União Soviética o projeto socialista ganhou corpo com a fundação do Vietnã e da República Democrática Popular da Coreia em 1945 e principalmente com a revolução de base camponesa liderada por Mao Tse Tung que nasceu em 1893 e morreu em 1976 que conduziu a China em 1949 a um regime direcionado ao socialismo em princípio dos anos 60 a consolidação da revolução de Fidel Castro inscreveu Cuba no campo socialista e como resultante das lutas anticolonialistas a partir da década de 60 várias nações emergentes proclamaram objetivos de construção socialista na África e na Ásia Angola Moçambique Camboja Laos etc o fato indiscutível é que o projeto comunista que se pretende inspirado em Marx é assumido hoje por um numeroso grupo de países que engloba mais de um terço da população do planeta mesmo um sociólogo tão distanciado do comunismo como o norte-americano Alvin Goldner observando a opção socialista de tantas nações é levada a escrever abre aspas nunca na história do mundo houve uma mudança tão profunda nas vidas humanas e nos sistemas sociais de tantas nações num lapso de tempo tão breve nunca por exemplo um conquistador militar um profeta religioso ou um novo modo de vida alcançar uma difusão tão ampla no que sob qualquer ponto de vista historicamente informado deve ser considerado como o menor tempo possível em que possam ocorrer eventos desta magnitude esse foi um acontecimento único e ainda estamos imersos nele fecha aspas a razão fundamental desse acontecimento único está na capacidade de que os regimes revolucionários têm demonstrado para resolver os problemas imediatos que afligem a massa das populações as questões da alimentação saúde trabalho e educação em todos eles mesmo considerando-se as profundas diferenças que derivam das situações históricas em que se operam operaram as revoluções nacionais realizaram-se formidáveis modificações na estrutura econômica e social apontando na direção da socialização das indústrias e bancos que passam ao controle do Estado suprimindo as condições econômicas do poder da burguesia e da reforma agrária liquidando com as formas latifundiárias a supressão ou controle dos mecanismos concorrenciais do mercado possibilita a planificação racional dos investimentos e da produção e elimina as crises econômicas periódicas típicas do capitalismo e na mesma linha permite equacionar e resolver o problema do desemprego em todos esses países a massa da população conta com alimentação garantida assistência médico hospitalar assegurada e educação básica gratuita é evidente que dado baixo grau de desenvolvimento industrial na maioria desses países quando da eclosão da revolução ainda se está longe da abundância material os recursos são escassos e a sociedade dispõe de riquezas limitadas e é exatamente isso que dá relevo a organização socioeconômica da transição socialista mesmo países sem muitos recursos podem suprimir a miséria aqui o exemplo mais flagrante é o da pequena Cuba até 1959 uma colônia de férias para os norte-americanos paraíso da jogatina e dos investimentos escusos da máfia em 20 anos apesar da sabotagem do bloqueio dos Estados Unidos a terra de Martí sem se tornar uma nação rica ofereceu a todos seus filhos habitação alimentação cultura e lazer são pouquíssimos os países do mundo capitalista que podem apresentar indicadores sociais como os conquistados pelo povo cubano e isto é reconhecido inclusive por organismos internacionais insuspeitos como a OMS a FAO e a UNESCO A diversidade de vias que caracteriza a transição socialista é visível quando se examina a situação real do conjunto de países onde a revolução triunfou embora em todos a organização política se dê a base do sufragio universal e secreto e a articulação dos poderes tenha superado a tradicional distinção entre o executivo e o legislativo os suportes partidários são diferentes em alguns o regime é unipartidário com a existência única do partido comunista é o caso de Cuba em outros é pluripartidário é o caso das democracias populares do centro europeu em alguns toda a atividade econômica é controlada diretamente pelo Estado União Soviética Cuba em outros o setor estatal convive com elementos de economia privada Hungria conservando sua autonomia a maioria dos países em transição socialista desenvolveu mecanismos de colaboração supranacional no plano econômico o mais importante deles é o Conselho para Assistência Econômica Mútua CAMI ou COMECOM fundado em 1949 é constituído pela RDA Cuba Hungria Mongólia Polônia Romênia Tchecoslováquia e União Soviética membros plenos Iugoslávia membro associado e República Popular da China República Democrática Popular da Coreia e República Socialista do Vietnã observadores No plano militar o organismo mais significativo criado em 1955 é o Tratado de Assistência Mútua da Europa Oriental Pacto de Varsóvia que reúne a RDA a Bulgária a Hungria a Polônia a Romênia a Tchecoslováquia e a União Soviética Nenhum nenhum dos países em transição socialista entretanto já realizou o conjunto de transformações estruturais capaz de assinalar o seu ingresso na sociedade comunista nem mesmo aqueles que podem ser caracterizados como países de socialismo desenvolvido como a União Soviética e a RDA rigorosamente são todos países que experimentam em diferentes níveis e planos a transição muitas das características fundamentais da organização burguesa foram suprimidas mas ainda não se afirmaram os traços em os quais o comunismo vislumbrado por Marx é impensável a liquidação completa das classes sociais a ultrapassagem das carências materiais o desaparecimento de instituições de coação política como o Estado o fim da divisão social do trabalho etc por outro lado os avanços evidentes que já realizaram no rumo de uma sociedade sem desigualdades sociais não significam que estejam liberados de problemas ao contrário além dos problemas colossais herdados da situação pré-revolucionária os países em transição socialistas defrontam-se com questões novas econômicas sociais e políticas derivadas inclusive do seu novo padrão de desenvolvimento boa parte dessas questões está diretamente relacionada ao grau de participação sociopolítico das populações os regimes revolucionários mostraram-se capazes de avançar no sentido de promover a socialização da economia isto é a supressão da propriedade privada dos meios de produção no entanto não revelaram o mesmo êxito na promoção da socialização da política e do poder isto é o estabelecimento de uma democracia de massas de participação ampliada direcionada para a autogestão em boa parte desses países desses países diga-se de passagem métodos de condução das questões afetas aos direitos cívicos da oposição da divergência e da dissidência política que colidem com as exigências democráticas que são o próprio coração do pensamento comunista em poucas palavras aos progressos econômicos e sociais não corresponderam na mesma escala progressos no sentido de uma democracia de massas real e efetiva a ausência ou a limitação desta conduz a verdadeiras crises no desenvolvimento da transição socialista foi o que recentemente se verificou na Polônia e tudo indica que hoje a construção de uma democracia de massas é o desafio central a ser enfrentado pelos regimes revolucionários capítulo 6 o movimento revolucionário o desenvolvimento do comunismo entendido como um conjunto de ideias a análise teórica da sociedade burguesa fundando a perspectiva da revolução proletária e um conjunto de práticas a criação de partidos as revoluções os estados e as políticas de transição socialista foi rapidíssimo menos de um século depois da morte Marx o movimento comunista além de orientar a vida de mais de um terço dos homens nos países em transição socialista já estava presente através dos partidos comunistas nos quatro cantos do mundo e em muitos lugares inclusive em países capitalistas desenvolvidos constituindo-se numa força política e social de significativa dimensão atualmente em praticamente todos os países do mundo existem e atuam legal ou clandestinamente partidos que se reclamam marxistas esse desenvolvimento no entanto esteve longe de ser um processo tranquilo e sem problemas bem ao contrário a expansão das ideias e das práticas comunistas do movimento comunista enfim sempre se deu no bojo de tensões conflitos e divergências que se registraram e registram tanto no plano das ideias quanto no das práticas já mencionamos que a teoria social de Marx não conquistou imediatamente a vanguarda da classe operária da Europa Ocidental só conseguindo no final do século XIX com efeito a afirmação das teses marxistas nos setores mais avançados do proletariado ocorreu num confronto áspero com outras propostas de natureza socialista sobretudo as defendidas por Proudhon Lassalle e Bacunin e no mesmo período em que se verifica aquela afirmação surge a polêmica do revisionismo Bernstein que teria grandes consequências na evolução dos partidos operários com a vitória e a consolidação da revolução de outubro os debates se acentuaram e percorreram todos os anos 20 os problemas práticos políticos e econômicos da transição socialista dividiam os marxistas e eram várias as polêmicas uns como Trotsky sustentavam que se a revolução não se estendesse para além das fronteiras soviéticas se não se tornasse rapidamente mundial fracassaria outros como Stalin garantiam que seria possível construir o socialismo num só país quanto a orientação econômica do novo regime para alguns ela deveria ser dirigida para uma aceleração industrial pré-obazensk ao passo que segundo outros seria preciso avançar cautelosamente na industrialização buscando compromissos com os interesses dos camponeses Bukhari no que toca a organização da política discutia-se a possibilidade da democracia proletária com a existência de um partido único e com a hipertrofia do aparelho de Estado em prejuízo do papel dos conselhos de trabalhadores soldados e camponeses no final dos anos 20 os debates se reduziram e já em meados do decênio seguinte praticamente não tinham ressonância pública dois foram os motivos para o quase desaparecimento da polêmica de um lado a ascensão do nazifascismo que compeliu a uma unidade reforçada dos setores que a ele se opunham entre os quais sobressaem os comunistas de outro e com uma preponderância muito maior o estabelecimento da autocracia estalinista que sufocou brutalmente os debates e estendeu um manto de silêncio compulsório sobre todo o movimento comunista durante a vigência da autocracia estalinista no interior do movimento comunista somente os seguidores de trotes que continuaram questionando os rumos da transição socialista mas a audiência que encontravam bem como o espaço de outros grupos dissidentes como os conselistas alemães era mínima o estalinismo só não conseguiu impedir uma alternativa ao modelo soviético aquela aberta em 1947 1948 pela liderança iugoslava os comunistas iugoslavos capitaneados por Tito que nasceu em 1892 e morreu em 1980 recusaram o modelo e enveredaram para a transição socialista por um caminho original procuraram reorganizar a vida econômico social do seu país através de um ordenamento autogestionário em vez da subordinação das atividades produtivas a um plano centralmente elaborado pelos organismos do Estado estimular a gestão de empresas fábricas e fazendas autonomamente pelos seus trabalhadores mesmo que os resultados econômicos dessa orientação não tenham sido inteiramente exitosos as suas consequências políticos sociais foram positivas a dissidência iugoslava que os soviéticos quiseram reprimir porém não expressava um problema eventual ou episódio traduzia a necessidade da transição socialista recusando quaisquer modelos encontrar em cada país formas e meios de se realizar levando em conta as particularidades históricas econômicas e sociais expressava a necessidade de se encontrarem vias nacionais para o comunismo mas o debate sobre essa questão só viria a generalizar-se depois da ultrapassagem da autocracia estalinista esta como se sabe veio a público em fevereiro de 1956 no 20º congresso do Partido Comunista da União Soviética foi então que uma espécie de bomba explodiu no seio do movimento comunista os soviéticos pela voz autorizada de Nikita Khrushchev secretário-geral do partido reconheceram que apesar dos seus méritos históricos o período estalinista ou nas palavras dos dirigentes soviéticos o período do culto a personalidade de Stalin demarcou uma época em que se cometeram inúmeras e terríveis violações dos princípios comunistas a partir da denúncia da autocracia estalinista quebrou-se o silêncio forçado que dava ao movimento comunista a aparência de um bloco monolítico nos países em transição socialista ocorreram sensíveis modificações tendentes a uma maior democratização da vida social a desestalinização ou na famosa expressão do romancista Ilha Ehrenburg o degelo nos partidos comunistas dos países capitalistas por seu turno verificaram-se movimentos de crítica e autocrítica por vezes dilacerantes na década de 60 o debate se instaura em larga escala entre os países do bloco socialista a unidade imposta pelo hegemonismo da união soviética acentuada anteriormente pela terceira internacional existente entre 1919 e 1943 sofre grandes abalos as diferenças reprimidas ganham o contorno de divergências profundas exemplificadas na verdadeira ruptura entre a união soviética e a China popular que se refletiu nos partidos comunistas do ocidente estes por sua vez encontravam-se diante de uma situação nova com problemas e perspectivas inéditas o desenvolvimento do capitalismo nos desdobramentos da segunda guerra mundial introduzira ponderáveis modificações na existência das massas trabalhadoras estas haviam conquistado liberdades democráticas e melhores níveis relativos de vida por outro lado a estrutura social tornara-se mais complexa cresceram as camadas médias assalariadas bem diferentes dos antigos setores pequeno-burgueses e se registrou a diminuição do peso socioeconômico dos camponeses o próprio estado burguês respondendo as alterações derivadas do desenvolvimento capitalista e da concorrência com o mundo socialista passou a implementar em larga medida políticas sociais que embora todas obedientes à lógica da opressão e da exploração do capital atendiam a certas reivindicações dos trabalhadores em alguns países inclusive tais políticas foram conduzidas por partidos social-democratas ou socialistas na perspectiva de um pretenso socialismo democrático aqui o grande exemplo é a Suécia que apesar desta designação conservavam todas as estruturas da dominação burguesa neste quadro as antigas táticas revolucionárias perdiam a sua eficácia e os comunistas se viram obrigados a repensá-las emerge a partir dos anos 60 um amplo processo de renovação do movimento comunista para ele contribuem vários elementos entre os quais dois merecem relevo o primeiro são as próprias experiências de transição socialista com seus êxitos e seus problemas elas permitiram acumular conhecimentos teóricos sobre o período de transição a organização da economia e da sociedade a estruturação política etc a análise dos sucessos e dos erros possibilitou uma acumulação de saber que fornece contributos para a formulação de uma teoria da transição socialista com a qual não contavam os revolucionários do passado recente como assinalamos Marx pouco avançou sobre esta questão atendo-se a meras indicações prospectivas hoje passados quase 70 anos desde a empreitada pioneira dos bolcheviques os comunistas tem um acervo de lições que lhes faculta chegar ao poder munidos de instrumentos de intervenção minimamente provados em segundo lugar está a crítica das experiências de transição socialista realizada quer pelos seus próprios protagonistas quer pelos seus adversários no primeiro caso trata-se tanto da crítica teórica por exemplo as pesquisas sobre as barbaridades do estalinismo suas causas e consequências quanto da prática os movimentos de trabalhadores nos países socialistas pondo em questão as formas sociais existentes ambas extremamente importantes para a referida teoria da transição socialista quanto a crítica dos adversários do socialismo e aqui nos referimos as críticas sérias não as calúnias que só visam a enganar e mistificar nela se encontram elementos valiosos para retificar erros de deformações sobretudo no que tange ao questionamento da revolução política das sociedades em transição papel do partido comunista e do estado função dos sindicatos etc ela oferece significativo material para reflexão na intercorrência desses dois elementos o movimento comunista ganhou um novo perfil adquiriu consciência da complexidade do processo revolucionário que abre a via a sociedade do futuro e perdeu muito da arrogância dogmática que exibia nos tempos do estalinismo passou a conviver com a inevitável diversidade que existe no seu interior tanto nos países em transição socialista já não se sustentam modelos mas se validam experiências alternativas quanto daqueles em que ainda impera a dominação burguesa atestam a coexistência de propostas tradicionais com sugestões como as do eurocomunismo e a base de pesquisas e investigações inspiradas em Marx experimentou uma grande renovação teórica especialmente no ocidente enfrentando temáticas postas pelo próprio desenvolvimento do capitalismo e até então inexploradas no entanto o revigoramento dos ideais comunistas deu-se fundamentalmente na entrada do último terço deste século pela exaustão dos padrões da civilização capitalista 20 anos depois do fim da segunda guerra mundial período em que viveu um desenvolvimento sem precedentes marcado pela revolução científica e técnica o sistema capitalista continua exibindo uma face que desestimula a adesão das massas a seus propósitos e valores realmente o quadro oferecido pelo mundo capitalista não é nada atraente nos centros do sistema ou seja nos países desenvolvidos e avançados o poder concentrou-se nas mãos da oligarquia financeira que controla os grandes monopólios a deterioração relativa dos níveis de vida das grandes massas visível a partir da década de 60 somam-se crônicos problemas de desemprego e insegurança social toda a retórica dos direitos democráticos se esboroa na discriminação de grandes grupos sociais negros e centro-americanos nos Estados Unidos emigrantes vindos das ex-colônias ou dos países meridionais do continente na Europa nas suas periferias ou seja nos países dependentes e explorados o capitalismo só reproduz o subdesenvolvimento respalda regimes antidemocráticos promove guerras recorde-se o Vietnã sustenta forças terroristas como os contra-revolucionários da Nicarágua e viola os direitos de autodeterminação dos povos o exemplo mais recente foi a invasão de Granada torna-se cada vez mais difícil defender no plano ideológico um sistema como este cuja dinâmica continua a engendrar crises de proporções progressivamente maiores e que põe os avanços científicos e técnicos a serviço da indústria da morte estes dois componentes a crise econômica e a corrida armamentista realmente dificultam ao extremo qualquer defesa do capitalismo o painel que oferecem nesta segunda metade dos anos 80 os 24 países capitalistas mais industrializados é ilustrativo neles cerca de 31 milhões de pessoas não tem trabalho o desemprego atinge principalmente os jovens com idade inferior a 25 anos mesmo nos Estados Unidos que estão na vanguarda do mundo capitalista o panorama é chocante segundo agências governamentais norte-americanas 32 milhões de pessoas 14% da população do país vivem abaixo do nível oficial de pobreza na periferia capitalista a situação é simplesmente calamitosa 27% da população asiática 22% da africana e 13% da latino-americana vivem em estado de fome crônica e 40% da população destes continentes levam a sua existência em condições de pobreza absoluta nesta periferia aliás há 800 milhões de analfabetos no que diz respeito a luta contra o subdesenvolvimento que se trava no mundo capitalista o só dado basta para indicar a sua eficiência se nos anos 60 a relação entre o produto per capita dos países subdesenvolvidos e o dos desenvolvidos era de 1 para 26 na atualidade é de 1 para 44 ou seja a distância entre uns e outros aumentou em quase dois terços enquanto se dá esta evidente deterioração da qualidade da vida de grandes massas nos países cêntricos e a conservação de padrões miseráveis nos países de periferia tanto os estados capitalistas desenvolvidos quanto os subdesenvolvidos jogam boa parte dos recursos que poderiam ser canalizados para melhorar a situação social na corrida armamentista a militarização da sociedade capitalista é um fato investe-se maciçamente na indústria capitalista do belicismo reduzindo-se parte dos orçamentos públicos voltada para a construção de equipamentos sociais escolas hospitais etc para que se tenha uma ideia do que está envolvido nesta empreitada que pode levar a humanidade a hecatombe termonuclear é suficiente recordar que somente os estados unidos dispõem de 2.500 bases militares em 114 países armazenando 7.000 ogivas nucleares na Europa e outras 1.800 na Ásia o capitalismo na sua exaustão revela o seu caráter de barbárie civilizada a riqueza social se potencia com a miséria e a degradação da vida as conquistas científicas acabam por concretizar a perspectiva da desaparição do gênero humano pela guerra termonuclear é uma face é em face desta exaustão do capitalismo que os anseios por uma vida melhor e diferente na qual os antigos ideais de igualdade social retomam toda a sua qualidade deságua em uma nova exigência de uma sociedade alternativa através de lutas setoriais e distintas contra o racismo a discriminação de mulheres e de jovens a miséria e o subdesenvolvimento a favor da paz e da independência nacional pelo progresso e pela justiça social em defesa da democracia da cultura e da ecologia através de todos esses combates as populações dos países capitalistas desenvolvidos ou não se defrontam com uma realidade para mudar a vida a que substituiu o capitalismo por um sistema mais avançado já não lutam contra as estruturas capitalistas apenas a classe operária e seus partidos comunistas surgem vários e diferenciados movimentos e forças que assumem a proposta socialista revolucionária o projeto de uma nova sociedade embora o proletariado continue a ser o sujeito revolucionário mais consequente transcende as fronteiras da classe operária cientistas técnicos intelectuais profissionais outrora liberais e hoje assalariados parte das camadas médias aliam-se ao proletariado na defesa de uma ordem social distinta da vigente a recusa do capitalismo vence inclusive antigas oposições ideológicas no combate às injustiças unem-se marxistas e cristãos de credos diversos aliás as correntes progressistas que permeiam os círculos católicos desempenham neste processo um papel importante ainda que com muitas diferenças e com projetos sociais nem sempre nítidos este conjunto heterogêneo de partidos forças e movimentos sociais em todo o mundo põe em questão a ordem burguesa o que se verifica analisando-se o mundo contemporâneo é que todos esses vetores compõem um denso movimento revolucionário que se dinamiza a partir de duas das suas fontes básicas o movimento comunista o bloco dos países em transição socialista as lutas da classe operária e seus partidos comunistas e os movimentos de libertação nacional contra a força deste movimento revolucionário o sistema capitalista tem jogado todo o seu potencial pelas apela simultaneamente a repressão e a cooptação esforça-se por desacreditar as experiências de transição socialista e para estimular uma terceira via de desenvolvimento nem comunista nem capitalista até agora as tentativas no sentido de travar este movimento revolucionário tem sido vans o que se constata neste quase final de século é que está em curso um processo de transformação transformações sociais e econômicas estruturais no qual enquanto aumenta sobre todos os pontos de vista o campo socialista diminui a área de dominação burguesa esta constatação fortalece a tese de que a característica central da nossa época é precisamente a transição socialista a passagem do capitalismo ao comunismo capítulo 7 a alternativa a barbárie o antigo ideal de uma sociedade sem desigualdades sociais encontrou na teoria de Marx uma nova configuração que o situa não mais como uma exigência ética para atender por exemplo a justiça social mas o fundamenta no próprio movimento real da sociedade existente aí reside uma das maiores ainda que não a única contribuições de Marx o antigo projeto de uma comunidade humana ganha com ele embasamento teórico rigoroso o comunismo fundado teoricamente por Marx resgatando a experiência histórica das lutas sociais e as antecipações socialistas aparece como o vetor mais avançado nas lutas sociais revolucionárias contemporâneas inserido no eixo histórico do movimento operário devemos pois precisar com mais cuidado algumas determinações acerca do comunismo inicialmente o comunismo é um projeto de organização social que se vincula à classe operária é a proposta revolucionária do proletariado no proletariado o comunismo encontra o sujeito histórico ao qual a revolução interessa necessariamente e o único capaz de conduzir consequentemente a liquidação das formas burguesas da vida social depois o comunismo é um projeto de organização social assentado na análise teórica da sociedade burguesa e dela inferido isto tem uma dupla significação de uma parte supõe o nível de desenvolvimento já alcançado pelo capitalismo com todo o potencial das forças produtivas nele engendradas o projeto comunista não é um anticapitalismo voltado para aquém do capitalismo mas para além dele implica as riquezas sociais que ele pode produzir implica a supressão das carências materiais numa palavra exige bases concretas para o humanismo que pretende realizar uma comunidade humana onde o desenvolvimento dos indivíduos seja compatível e harmônico com o desenvolvimento do gênero humano a sociedade comunista assim não é a sociedade da igualdade generalizada ou da indiferenciação é aquela sociedade como sugerimos no capítulo 1 onde as desigualdades sociais são suprimidas para abrir a via ao florescimento das diferenças individuais a sua característica é que a igualdade social se revela como o suporte da liberdade pessoal de outra parte significa que qualquer esforço válido para transformar a sociedade burguesa deve estar subordinado ao conhecimento sistemático das suas estruturas profundas e do seu funcionamento peculiar vale dizer a ultrapassagem desta sociedade não é o simples resultado de uma vontade revolucionária mas depende do empenho para tornar conscientes a sua dinâmica e a sua lógica a vontade revolucionária que não se alicerça na investigação e na pesquisa na busca teórica da verdade social está condenada ao fracasso não haverá revolução sem teoria revolucionária finalmente o comunismo é antes de tudo um projeto social esta afirmação significa que por mais favoráveis que sejam as condições factuais objetivas para a sua realização ele é uma possibilidade não é algo fatal ainda e mesmo que seja uma necessidade para a classe operária do ponto de vista da sua definitiva libertação não há nenhuma garantia de que a organização social burguesa será ultrapassada por uma lógica natural ou inevitável da evolução histórica a viabilidade do comunismo é também uma função da consciência de classe do proletariado da sua capacidade de mobilização organização e luta estas determinações dizem respeito ao comunismo como proposta teórica como pensamento revolucionário que tem que ser um ponto de arranque na elaboração de Marx mas o comunismo como vimos não é só uma proposta teórica hoje é mais é um movimento e um conjunto de experiências enquanto movimento ele envolve os partidos comunistas operários e revolucionários que inspirados em Marx combatem o capitalismo e propõem a sua substituição por uma ordem social que requer no plano econômico a socialização dos meios de produção e no político o controle das instâncias de poder com vistas a suprimi-las pelo proletariado o movimento comunista é parte do movimento operário parte mais revolucionária convive e interage nele com correntes reformistas especialmente social-democratas e é parte também a mais combativa do amplo movimento revolucionário anticapitalista enquanto conjunto de experiências o comunismo encontra-se em estágios diferenciados de transição socialista se há países que já avançaram bastante na criação de alguns dos requisitos para a construção da sociedade comunista nomeadamente a União Soviética e a RDA ao passo que outros desenvolvem formas sociais que não capitalistas estão ainda bem distanciadas daqueles requisitos por exemplo a Albânia e a República Democrática Popular da Coreia o fato é que nenhum dos componentes do bloco de países socialistas realizou o complexo de transformações requeridas para a passagem ao comunismo a constatação deste fato inquestionável não tem nada a ver com uma pretensa dimensão utópica no sentido de irrealizável do projeto comunista como querem alguns de seus adversários realmente o que tal fato revela são dois dados que não podem ser perdidos de vista o primeiro refere-se às dificuldades da construção da nova sociedade se o erguimento se defronta com novos e inesperados problemas situando o contexto da transição socialista como um processo complexo e nada idílico hoje está claro que a transição socialista cobre todo um período histórico longo e acidentado e que só pode que só se realizará plenamente em escala mundial o segundo dado se relaciona a um fenômeno mais inclusivo relaciona-se a emergência da transição socialista em países periféricos do sistema capitalista os elos mais fracos da corrente na expressão de Lenin as hipóteses de Marx projetavam a revolução como mais provável nos países capitalistas avançados se isto tivesse ocorrido a transição socialista se operaria num lapso de tempo mais curto e já contando com a base material do capitalismo desenvolvido mas não foi este o curso real seguido pela história e rompendo primeiro em países periféricos a revolução teve de realizar uma dupla tarefa aquela que teria sido própria do desenvolvimento capitalista e aquela da sua ultrapassagem emergindo em países subdesenvolvidos a transição socialista herdou o legado do subdesenvolvimento este fenômeno essencial esclarece muitos dos problemas das atuais experiências da transição socialista e permite observar que tendo sido mais fácil quebrar a dominação burguesa nos elos mais fracos a construção de novas formas sociais mostrou-se aí mais difícil e a inversa parece ser igualmente verdadeira se é difícil romper os quadros do capitalismo nos elos fortes os países avançados será mais fácil promover neles o erguimento de novas instituições cabe também assinalar que este fenômeno evidenciou que os caminhos da evolução social são mais intrincados diversificados e ricos que qualquer antecipação teórica dos seus rumos em Marx o projeto comunista implica a ideia da superação do capitalismo da evolução no sentido de um estágio social diferente e aqui não se entende evolução como processo linear obrigatório como passagem necessária e automática de algo inferior e algo superior compreende-se a evolução social como trânsito a um estágio estruturalmente novo determinado pelas contradições objetivas e também pela vontade política das classes sociais a superação projetada por Marx todavia adquiriu formas inesperadas não apenas se instaurou com os regimes de transição socialista em países atrasados como também inspirou regimes não capitalistas de estados recém-libertados e deve-se distinguir claramente por exemplo o socialismo reclamado pelos alemães orientais do projeto defendido pelos angolanos no primeiro caso o projeto comunista se põe a partir de elementos históricos constituídos como a civilização urbano industrial e as classes sociais no segundo dada a ausência desses elementos aquele projeto denota muito mais a opção por uma via não capitalista do que propriamente a transição socialista de qualquer forma o nosso tempo se caracteriza pelo enfrentamento que contrapõe a realidade do capitalismo maduro e avançado tanto as experiências de transição socialista quanto o projeto comunista se estas ainda não permitem vislumbrar como tal projeto se concretizará na prática histórica uma coisa já está clara tornando-se evidente a cada dia para um número cada vez maior de homens a organização burguesa da vida social está exaurida e esgotada a experiência que a humanidade tem hoje assegura que se as formas da transição socialista ainda não garantem com inteira segurança a viabilidade do comunismo está garantido que o capitalismo nada mais tem a oferecer além da reprodução ampliada das desigualdades e das opressões a realidade do capitalismo atual tem todas as características de um novo tipo de barbárie a barbárie civilizada o projeto comunista com todos os seus riscos é a única alternativa a ela a